Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, estamos aqui no supermercado Suzano em Adamantina Hoje quinta-feira hein gente, quintou, dia 26 de maio de 2022 Vale a pena conhecer o mercado Suzano viu, mercado Suzano para você que ainda não conhece Fica aqui ó, Avenida Deputado Cunha Bueno, 1779 em Adamantina Vamos dar uma olhada lá dentro nas ofertas Bom, já na entrada aqui ó, mercado Suzano tem açougue também viu, tem frios, tem padaria, confeitaria Tocinho suíno a 14,98 kg, tem também a linguiça toscana ó, frimesa 15,98 kg Várias ofertas aqui na entrada da loja para você, para você se informar Cerveja Heineken, chegando fim de semana hein, 600 ml 7,99 Amaciante de vida 5 litros, 11,98 Papel higiênico sublime, 12 rolos por apenas 9,98 E a Skol, tem também Skol Latão hein, 550 ml Limitado 24 unidades por pessoa, 3,49 hein Vale a pena conferir as ofertas aqui do supermercado Suzano em Adamantina Bom, aqui logo na entrada da loja você já encontra o nosso produto né O produto fitomel tem a bisnaga de 470, tem a 270 Silvestre, tem a caçulinha 200 gramas também Que você encontra aqui no supermercado Suzano Primeiro corredor, bebidas, sucos Tudo bom filho? E junto com as bebidas, as meninas, olha a técnica das meninas hein, junto com a cervejinha aqui ó Amendoizinho, petisco, tira gosto, tá vendo? Olha a organização Para o seu churrasco ó, tem até a churrasqueira aqui, o espeto, tem o espetinho, tem o tempero, tem o molho Tem a tábua aqui para você cortar a sua carne Esse setor de bebidas Aqui no fundo ó Você encontra aqui o sacolão gente ó Olha que beleza esse sacolão Chuchu você só paga 2,98 quilos Olha a batata doce, que coisa linda 1,98 hein É barato demais hein Olha só, cenoura graúda, 3,98 quilos Tem cebola, tem alho O alho tá na promoção aqui ó Alho graúda, 19,98 quilos aí 19,98 quilos A cenoura, 3,98 quilos Tem batata, tem brócolis Olha o gengibre aqui ó, para você fazer o seu quentão agora no mês de junho, Julio Festa junina chegando E aqui no supermercado Suzano você já encontra o gengibre aí Que preço então, gengibre? 9,98 quilos Aqui no fundo o açougue Balcão de friozinho Logo ali atrás tem uma garrafa de café Para você provar aí um cafezinho no supermercado Suzano Confeitaria, padaria Olha a administração feminina como que é Vou falar baixo Falar baixo não, ela fica orgulhosa Olha a administração feminina como que é Vou falar baixo aqui, senão ela vai ficar metida Ela vai ficar muito orgulhosa Não pode ficar elogiando muito Mas olha a organização do mercado Muito bom Olha a Heineke aqui Amaciante IP 2 litros Promoção R$ 8,99 Vale a pena viu Show de ofertas Papel higiênico milho bianco com R$ 12,13,99 Olha o arroz também Arroz do Namiú 5 quilos a R$ 14,99 E o senhor, qual que é a mercadoria do senhor? Vamos fazer uma promoção Vamos, vamos, vamos O que que o senhor tem de promoção aí hoje? Batata palha E o preço? É R$ 3,44 Não, mas esse é o preço de atacado Tem que passar o preço de areja Mas dá pra você Vê dos concorrentes ali Que você vê, quer ver? Olha aqui Sim Vamos lá, vamos lá A sua qual que é? Essa aqui? Não tem, acabou Não, essa aí Essa aí Então, mas a minha Essa daqui Essa não é a sua Não, 105 gramas A minha 140 gramas Não fale mal, não fale mal da concorrência Não, não tô falando mal não Olha, dá pra vender barato a minha Ah senhor, comparação Comparação Pelo amor de Deus, tô falando mal Sim, sim E o meu é 140 gramas Aqui é 120 gramas 3,44 Deixa eu botar o zóio Deixa eu botar o zóio Olha pra você ver 6,98 Eita, a minha Custa 3,43 Dá pra ele vender Olha que barbaridade 4,99 Ganhando 40% Rapaz, é igual o meu mel É? O meu mel você pega lá Tem produto que dá mais de 100% de lucro E ainda E ainda sai mais barato que a concorrência Você vê como é que é? Eu também Boas vendas É isso aí galera Olha o bombom lá que tá aqui Tem o bis também Bombom lá que tá 12,99 Preço, tá excelente hein galera Chocolate bis Aqui já é produto de limpeza Tem esponja Tem Tem desinfetante Tem limpador Tem o sachê Pro seu banheiro Olha a esponja de aço Aqui em cima Tem aluno de aço Bombril também Opa Bota no nosso canal No Youtube lá Olha o sabão em pó homo Aqui ó 800 gramas Só 10,98 Hein 10,98 Só o homo Álcool também na promoção Tá 6,98 É embalagem de meio litro Embalagem de meio litro Amaciante Amaciante Vida 5 litros 11,98 Olha o tamanho da embalagem 5 litros de amaciante Hein galera 11,98 Show de ofertas Vale a pena você conhecer O supermercado Suzano Endereço Eu vou tá colocando lá Seu nome é É Ele tá com medo de aparecer Ele tá com medo Ele tá com medo de aparecer Supermercado Suzano Avenida Deputado Cunha Bueno 1779 Em Adabantina Vale a pena você conhecer Dá um pulinho aqui Vem conferir as ofertas Você também Até a próxima galera